Olá! Sejam bem-vindos aqui em casa. Eu sou a Rita e no vídeo de hoje eu quero partilhar com vocês sobre a parte final do nosso projeto de Natal. Como já era esperado por mim, nós não conseguimos concluir todas as atividades previstas para a última semana, para os últimos dias do projeto, porque é normal aquela correria de finalização de aula, preparação de presentes, enfim, até o próprio desinteresse das meninas que acabou acontecendo. Então eu vou partilhar com vocês o que a gente conseguiu fazer e o que ficou na lista ali eu vou deixar como atividade para as férias, assim. Mas foi um momento bem interessante porque vocês vão ver ao longo do vídeo algo transformador que aconteceu a partir desse projeto, que foi o resgate do Natal na nossa família. Eu sempre me inspirei muito na pedagogia montessoriana para educar as meninas. desde bem pequena, todos os estímulos, todos os jogos, tudo que eu aprendia dentro da pedagogia montessoriana eu aplicava nas meninas. Inclusive eu fazia e partilhava lá no meu blog Dona de Casa Feliz, que eu tinha na época. E participando de grupos montessorianos eu via a toda a importância de se falar a verdade sobre as datas como Páscoa e Natal. E como eu nunca fui muito simpatizante do personagem Papai Noel, eu nunca quis ensinar isso para as meninas, né? Tanto o Papai Noel quanto o Coelhinho da Páscoa aqui em casa sempre apareceram assim de forma bem secundária. A gente sempre trabalhou o significado cristão dessas datas. Porém, nesse Natal, nesse projeto, teve uma das atividades que está descrita no outro vídeo que elas tinham que ligar para os avós para saber como que era o Natal na época deles. E obviamente a curiosidade delas também veio a partir de mim, como que era o Natal na minha época. E também teve uma outra atividade onde a gente precisou ver fotos antigas em família. E uma dessas fotos que eu vou mostrar aqui chamou muito a atenção delas e também me trouxe memórias assim muito bacanas. Eu sei que para muitas pessoas o Natal não é uma data muito legal, né? Porque remete à família, remete às vezes alguém que já partiu e que não vai estar com você, enfim. Mas eu aprendi esse ano com esse projeto que a gente pode ressignificar o Natal. Então, ao contar para as meninas como que era o Natal na minha família, na minha época, eu fiquei pensando, por que eu deixei de gostar do Papai Noel? Por que eu deixei de gostar daquela agitação? Porque a gente se reunia na casa dos meus avós maternos, tios, primos, aquele agito, salada para cá, sobremesa para lá, aquela gritaria de criança. E depois a chegada do Papai Noel, que era tão bacana e que sempre a gente suspeitava de alguém, né? Eu, como era a neta mais velha, junto com a minha tia, que tinha a minha idade, a gente sempre, ah, eu acho que é o fulano. E depois a gente acabou descobrindo, né? O mistério do Papai Noel. Mas eu percebi que eu tinha retirado essa magia das meninas. Então, no dia 19 de dezembro, foi o dia que eu vi a minha mãe, que mora em outra cidade, e combinei com as minhas irmãs e irmão da gente fazer o Natal juntos, porque a princípio eu ia passar aqui em casa só nós quatro, e trazer o Papai Noel. Todo mundo concordou, então eu tive que me agilizar. E como eu só vi minha mãe no dia 19 e depois só iria vê-la, né, no dia 24, eu acabei comprando um tecido de TNT pra ela costurar, porque minha mãe é uma costureira maravilhosa. Inclusive, todos os crochés da casa são feitos por ela. Obrigada, mãe, te amo. Então, a minha mãe preparou uma roupa incrível, apesar de ter sido com TNT, ficou muito linda. Eu corri atrás de uma barba e a gente conseguiu fazer um Natal muito legal. E eu quero partilhar com vocês, porque foi muito hilário. Nenhuma das crianças, tá, de 16 anos até a Helena, que tem três meses, ninguém tinha tido Natal com o Papai Noel nessa família. Então, quando o Papai Noel tocou a campainha, a gente pediu que o menorzinho, um dos menores ali, o Josué, fosse até lá ver quem era que tava tocando a campainha. Aí ele sai na rua e diz, ah, é o tio Everton. Nisso, as crianças maiores, inclusive as minhas filhas, saíram pra rua pra ver. E aí começou, assim, uma crise de riso em todo mundo. Eu cheguei a ficar com o estômago doendo de tanto que ri. Mas era uma risada, assim, de nostalgia, de emoção. Era algo, assim, inesperado. Por mais que eles estivessem suspeitando que alguma coisa estava acontecendo, eles não estavam esperando o Papai Noel. Porque os presentes estavam todos embaixo da árvore. Depois, em um dado momento, a gente conseguiu fazer esses presentes desaparecerem. E depois o Papai Noel trouxe. Foi muito legal. Foi legal porque o verdadeiro sentido do Natal continuou sendo, né, a celebração do nascimento de Cristo. Mas também teve esse encantamento, esse mistério. E o único que ficou, assim, deslumbrado com o Papai Noel mesmo foi o meu sobrinho Léo, que depois estava, inclusive, mostrando fotos pro tio Everton, comprovando que o Papai Noel esteve ali. Então, é pra partilhar com você como que foi esse projeto e o quanto esse projeto também mudou o conceito do Natal aqui na minha família. Eu vou deixar, em seguida, aí algumas cenas dessa chegada do Papai Noel hilária pra partilhar com você. Então, no dia 13, a gente teve que rever as fotos antigas da família. Foi um momento muito bacana, né? Rever pessoas queridas, pessoas que já não estão mais conosco e relembrar momentos, né, da nossa vida. No dia 14, foi um dia de massagem. Eu preparei a sala com incenso, com uma meditação celta. Coloquei uns pisca-pisca, utilizei bolinhas de massagem e a bola de fisioterapia. Foi tão relaxante esse momento que elas acabaram depois pegando no sono mesmo. No dia 15, foi ler uma história de Natal. Eu escolhi esse livro do Júlio Emílio Brás, Memórias de uma Bola de Natal, que é linda essa história. No dia 16, foi separar brinquedos para doação. Essa atividade eu acho bem importante que seja feita por elas. Porém, quando eu juntei tudo, eu fico pensando como que a gente faz isso com as crianças, de dar tanto brinquedo. No dia 17, foi assistir um filme comendo papel. E o filme escolhido foi esse. Nesse dia, fizemos biscoitos. Aquela receitinha aqui do canal. No dia 19, dia de piscina com os primos. Eita, diversão bem boa essa. Dia 20, jogo em família. E a partir daí, foi a preparação para o grande dia. Vejam a seguir a chegada do Papai Noel. Não, não, é fico. Que alegria! Olha só que gente! Não, mas gente um presente pra ele. Tudo bom? Olha o sonho de fãs do Marcos. Feliz Natal! Feliz Natal! Quem espera alcança, meu filho! Nós combinamos também que cada pai e cada mãe daria uma caixa de bombom pra que o Papai Noel entregasse. Os presentes dos pais foram entregues em casa e os avós depois do Papai Noel entregaram seus presentes. Porque dessa forma todos ganhariam o mesmo presente. E foi muito divertido, todo mundo adorou. Só o Tobias que não gostou muito. E no outro dia pela manhã, teve o tradicional parabéns para o aniversariante. Um bolo lindo que a minha irmã fez com receita aqui do canal. E eu espero que vocês tenham gostado. E aproveito para deixar essa mensagem que, mesmo quando a gente tem uma recordação não muito boa do Natal, a gente pode reconstruir, ressignificar essa data. No meu caso, não eram recordações ruins. Eu simplesmente não gostava do personagem, não gostava daquela mentira. E, no fim, privei minhas filhas por bastante tempo disso. Mas, esse ano, a gente conseguiu ressignificar toda a ludicidade que essa data proporciona. Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo aqui em casa. Tchau! E só antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês os presentes lindos que eu ganhei. O primeiro deles foi muito especial. Veio lá da autora Letícia Moller, para as meninas, com dedicatório e tudo. Gente, para mim, livros são presentes eternos. Letícia, muito obrigada pelo carinho e pela gentileza. Ter recebido esse presente foi uma alegria imensa para mim, para as meninas, para o meu esposo. Nós amamos a história. Eu ganhei este, dessa autora que eu amo de paixão. Os livros dela são maravilhosos. Esse eu ganhei do Everton. E também um presente muito especial que eu ganhei dos pais dos alunos da Turma 41 do Colégio Stella Mares. São colegas da minha filha. Eles me deram essas flores maravilhosas. E um vale-presente da Livraria Cácer. É uma livraria aqui de Viamão, que atende por teleemprego. Eles são maravilhosos. No mesmo dia que eu ganhei, eu já fiz a troca. E comprei a coleção da N com E. Então, muito obrigada, famílias da Turma 41 e queridos colegas das minhas filhas. Eu amei o presente. Vocês são muito especiais. E eu aproveitei e dei presentes para o meu marido também. Livros. Um beijo. Lembrem que se você já me deu algum livro, você me abraçou com a alma. E você tem um lugarzinho aqui dentro do meu coração. E se você não me deu nenhum livro ainda, eu vou deixar uma listinha aqui. Brincadeiras à parte. Um beijo. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL